Você me acordou pra pegar uma onda Uma super legal, manobra radical Areia, calor e o sol, vou dar o rolê no farol Olhar bem mais longe e achar a onda que vem lá do Equador Nem quero pensar em partida Só quero achar uma ilha Pra todos vocês encontrar E de noite a festa é ao luar E de noite a festa é ao luar Você me mostrou o caminho que leva pro mar Sofar nas estrelas, achar mil maneiras pra poder amar Areia, calor e o sol, vou dar o rolê no farol Olhar bem mais longe e achar a onda que vem lá do Equador Nem quero pensar em partida Só quero achar uma ilha Pra todos vocês encontrar E de noite a festa é ao luar 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 E de noite a festa é ao voar E de noite a festa é ao voar E de noite a festa é ao voar Eita, voar! Toca aqui, toca aqui, toca aqui Isso, vai! Aqui, aqui! Demais, parteira aqui, aqui! Aqui, amiga! Demais, sem censura! Minha banda! Ai, que coisa bonita, gente! Ah, adorei! Deu certíssimo! Eu tô até emocionada! Pessoal, tudo de bom pra vocês Voltem mais vezes, sucesso mesmo, viu? Coisa linda! Tá vendo só que festa bonita? É ano novo! 1995, começando! Feliz ano novo! Feliz ano novo, sem censura! E agora vamos lá, pro meio! Dançando o carnaval e daqui a pouquinho eu tô de volta! Vem comigo! Aumentou, Maé! Uuuh!